Didio Boy Por que você não veste sua roupa e sai? Para a senhora Esquece de uma vez que a gente fez amor Didio Boy Quando pensei que estava apaixonado Você sempre vira pro outro lado Puxa ela pra mim o chão! Enquanto você dorme penso em nós dois Preciso conversar e você diz depois Quando pensou que deu um show na cão Vila do Prata! Só porque me deu prazer mas esquecer O Rubi tá na área! Canal Pará Musical no Youtube Tá valendo! Pega sua roupa e vai embora de vez Você não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher Pega sua roupa e vai embora de vez Parabéns ao parceiro Biquim, mas que bestão, hein? Você não sabe, não sabe Você merece, mano! Uma mulher Aí daqui que eu te amo E aí meu técnico batidão! Aí daqui que eu te amo! Gerracinha no Danilo! Porque você não sai daí E vem aqui Pode invadir, pode chegar, pode ficar Vem! No meu quarto, no meu abraço Apertado Duvido que cê vai querer ir embora Não ababora Depois do amor a gente vai fazendo hora E aí eu não aguento mais Eu não aguento mais Tudo está de batidão! Mas a tela fria desse celular Só ver sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ao vivo e a cores aqui Essa é uma velha história A história de uma flor e um beija-flor Te dedica, vai! Que conheceram um amor Numa noite fria de outono E as folhas caras E o nosso digital é por esse Alex da produção É a instação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor Da Lididio! E ele lhe apresenta o amor E aquele frio E diz que o frio é uma fase ruim Que ela era a flor mais linda do jardim A única que suportou Merece conhecer o amor E todo o seu calor E aí, Marcão do Bloco do Alho! Ai, que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe demais Pra longe demais Saudades de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu durmo e acordo sorrindo A diferença eu não te ver aqui Tá largada! Quando eu acordo Não dá nem vontade de sair Da cama Eu passarei o dia inteiro De pijão Só na banha, né? Mas do outro lado da saudade A vida anda E a grife é lendário pra você! Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social Acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E quem tá solteiro? Eu tô sendo solteiro forçado Era ou não era? Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer cerveja Vila do Prata, Rubizão! Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Toca de jogo! Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era Beberaldo Pescaros Sorra aí de Olívia Mas não tem ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu em você, você e eu do Rubi Eu em você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você Canta pra mim E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Sempre Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo Tudo que a gente conquistou Tá aqui pra sempre é só eu e tu E mais tarde Qual é a da prefeita do Guabá? Segunda-feira, Florentino Te amo até o fim dos tempos Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Conta tudo Se isso te comode Dá-lhe, Didio Pensar assim antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beijo à minha boca Tá ali Já que cê não quer sair Quando ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido Nossa amiga do Silvano Domingão do Silvano Por ali em toda a galera Já que cê E o Frangília do Corpo a Corpo Como ruim da história Então mente a ele Que a culpa é nossa Vou voar Nas asas livres do seu coração Parece até sete, meu lendário Vou te amar Incondicionalmente até perder a raça O DJ Style Vem me abraçar Me afasta o gosto amargo Nesse mar Rob, Rob, a família é talibã De caça real, obrigado Vem me as asas Que eu serei seu anjo Protetor sua paixão Vem me abraçar Me afasta o gosto amargo Nesse mar de solidão Se roub em me as asas Que eu serei seu anjo Protetor Você quer? Te quero sim Se entregue pra mim Te dou meu paraíso Se você disser que sim Se explica ação Tô amando então Foi culpa do cupido Que flechou meu coração Te quero sim Se entregue pra mim Te dou meu paraíso Te dou meu paraíso Se você disser que sim Se explica ação Tô amando E a família Fernandes A família que mais cresce no Pará O que cê sente Quando cê mente Na minha casa Só faço divulgar Pra ter uma hora De cama soada E eu percebo A cada visita Cê não gosta Côs e bom morgado De Marituba Aqui do Rubim Está Agora como eu fico Nessa casa Com o sorriso E o choro No rosto Cê vem aqui Me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Aquele balde Eu preciso aprender A falar Não pôr Pelo amor de Deus Cara Pra esse erro gostoso Agora como eu fico Nessa casa Com o sorriso E o choro No rosto Cê vem aqui Me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar Não pôr É um erro gostoso Né? Pra esse erro gostoso Chega juntinho Chega mais perto Vai Quero te encontrar Quero saber Onde você está Chega mais perto Vai Quero te ouvir Falar de amor Pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada Eu sou Jorge Vou te deixar E aí eu sou Nete Moreno Jicogê Entenda a melhor saída Pra tirar você da minha vida Tá afim de um romance Contra livre Se quer felicidade Vem me ver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Tá afim de um romance Contra livre Se quer felicidade Vem me ver de novo Mas se quer amor Não se quer amor Viva e espera e vão Alguém que eu quero tanto E aí? Que fugiu de mim Num dia de verão A grife das aparelhagens Grande a tristeza Que de noite Me acompanha E aí, Piaxão Tá curtindo o Rubizão, né? Nesse quarto tão vazio E os pensamentos Pensamentos Lindo momento Fora o esplomão, Tetaná Fora o vento Sussurra seu nome E aí? Preciso encontrar de uma vez Com esse homem Se alguém souber Que diga para mim Onde ele se esconde E a galera de Brasil Novo Aqui com a gente também Obrigado, hein? Espera e vão Alguém que eu quero tanto Que fugiu de mim Canal Pará Musical No YouTube Nosso amigo careca Lá no 96 também Vamos te fazer da pedra, né? Castanhalzinho 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 Você me quiser Quando resolver me amar Nossa queridíssima Patrícia Será que eu vou Acreditar A primeira dama do nosso amigo Miquimba Será que eu vou Não sei Já lhe abri meu coração Você me deixou no chão E aquele olhar Com aquele olhar De quem não quer Não me abandona, Chilliard De quem não vir O meu pensamento É ser de você Merecer seus olhos Lindos em mim Toda manhã Quero ser seu reino E não sou ninguém Sou um sentimento Na contramão Eu sou seu fã Vai! Minha vida Não tinha sentido Algum para se viver De repente Surgiu em minha frente Você pra me convencer Minha vida Que a vida é para quem ama Tanto faz estar perto ou distante Mas eu faço questão De ficar com você Lendário Anjo bom Que apareceu Na minha E a família Santana Em peso hoje também Obrigado Anjo bom Que me mostrou Uma alça Fora Marcão do Alho Sábado é nóis Anjo bom Que apareceu Na minha Rubi Crogodilo no bloco do ar Anjo bom Que me mostrou Uma saída Novo Rubi E acabar de vez Tua minha solidão Anjo bom Vai ficar Para sempre No meu coração E acabar de vez Hoje três gols do Rodrigo Boleragem da Sestona É cara Anjo bom Vai ficar Para sempre No meu coração Que surpresa agradável Eu aqui de frente Conto Nessa festa Nessa festa de amigos Didio Todos dançando Pra valer E que tal se a gente Se entrosasse Fã do Rubizão Obrigado E no meio da dança Você deixasse eu lhe beijar E foi assim Foi assim Que renasceu nosso amor Numa festa de amigos Onde a gente dançou Um abraço E entre abraços e beijos Muito papo rolou E voltou a ser forte O nosso caso de amor Didio Boy Que surpresa agradável Eu aqui de frente Com você Nessa festa de amigos O aniversário do Miquimba Todos dançando Pra valer Vila do Prada E que tal se a gente Se entrosasse Pra dançar E no meio da dança Você deixou E o Marcelo No ponto do frango Tá no rubim E foi assim Foi assim Que renasceu nosso amor Numa festa de amigos Onde a gente dançou Onde a gente dançou E entre abraços e beijos Muito papo rolou E voltou a ser forte O nosso caso de amor Ao pôr do sol Eu vou te dizer Diz pra mim Que o nosso amor Rodrigo Boleragem O Valmeiro É do time do sexto Quando as estrelas No céu despontarem Vão dizer Que a lua Eu quis pra você E então Eu serei amor O sereno E o luar Será você Ardente de paixão Que raia no meu coração O som de todos os tempos E a galera Não para de dançar É tona DJ boy O DJ style Tudo que ele toca Vira moda Sugar baby love Sugar baby love Pra que viver No anilso do 96 Amigo do Silvano Tá aqui na área Tá curtindo Sugar baby love Sugar baby love Não quero Dia 20 de julho A festa do Palmeiras Tá em Brasil novo Leitário confirmado Bora pra cima Bora Minha azulidão Não tem mais razão Hoje eu sei É o garoto Didio Se eu podes te encontrar Didio Não vou te perder Eu quero te amar Eu quero te amar Não quero ficar desprezado, humilhar Aparece até sete, meu leidário! Amar como eu te amei Chorar como muito eu chorei O embaixador Ingo Biruta São coisas que o meu Desenvolvimento Já não quero aceitar O Júlio Negão do Suílo também tá lá Um dia eu jurei pra você E pra mim te fazer feliz Coitado do meu coração Que amor e não é feliz Tampouco durou nosso amor Eu quase perdi a razão Pra recomeçar outra vez Fugir da solidão Diz pra mim Diz pra mim O que fazer, meu amor Diz pra mim E essa peça com o apoio do nosso prefeito Normando Riachão Pra Doerlo Veidosa Ponto do Ferro José Aguiar, obrigado Um abraço do Garoto Didio Se você não vem Vou te procurar Tá no lendário Quero esse beijo gostoso Na luz do luar E esse coração Tem um coração Canal Pará Musical No Youtube Vivo sonhando acordado Querendo te amar Será que tem? Tem feitiço Tem feitiço no seu beijo Tem mel no seu olhar Que me mata de desejo Desejo não pode esperar Se você não vem adorar Uma solidão me devora Meu amor, meu bem querer E aí que me ensanecer Tem feitiço no seu beijo Tem mel no seu olhar Que me mata de desejo Desejo não pode esperar Se você não vem agora Uma solidão me devora Meu amor, meu bem querer Tanto tempo se passou Mas em mim ficou Nostalgias que o tempo Não consegue apagar Vai dançando no Rubi! Tanto tempo se passou Rubi! Mas em mim ficou Rubi! Nostalgias que o tempo Não consegue apagar Vale ou não vale disso a mim? Vale a pena lembrar do acaso Que uma noite nos deixou juntinhos Sem medo de ser feliz E do sonho de amor Rubi! Viverei pra sempre a recordar O nosso encontro Coração no peito a te chamar Poderia estar contigo Mas eu sei Que o destino Verde nós Caminhos diferentes Só saudade Nada mais É todos os tempos Detona, Didio Boy! É o boy na parada Nos pegamos devagar Conquistando corações Ajudando sem parar No meio das multidões Aonde o Didio Toca Sempre vamos lá Sempre poderoso Só quero curtição Com muita coisa Vila do Bracol Gêveson da Vila do Prata Jota, Gêveson da de São Sabeu No super pop som Quando o trunção toca As marias dão o show E aí Brugília! Chegaram pra ficar E o Silvano relembran Conquistou Rubi! Me apaixonei Pelas marias do pop Eu me encantei Pelas marias do pop Toca! O som das estrelas Seja uma estrela Siga essa estrela Rubi! O som mais claro da Amazônia Essa sequência As lembranças vão passando Na sua mente E você vai viajando No som cristalino do lendário Quero te dizer Te amo E esse amor Foi tudo que eu te dei Yeah É isso mesmo, é? Lembro aquela noite Que eu te vi por você Eu me apaixonei Como eu te amei Rubi! Onde eu sonhei de Elson Eu vou Junto com o Cicone Eu sei por ele eu vou O apoio total O som que veio pra ficar Eu sou o que veio pra ficar Como se apaixonar Quero te dizer Te amo E esse amor Foi tudo o que eu te dei Foi tudo, né? Não consigo esquecer Aquela noite que passamos E minha vida marcou demais Nunca tinha me entregado Me envolvido tanto assim Prometo que pra sempre vou te amar E a canção Curtindo uma canção Mexendo com meu coração DJs, Wesley e Fábio a tocar Poderoso Ao som do poderoso Envolvendo o salão É o som que agita a multidão É Rubi! A espaçonave me encantou Me conquistou Ao decolar me faz viajar DJ Gilmar A comanda o Rubi Que é o show! A espaçonave do show Me conquistou Ao decolar me faz viajar DJ Gilmar A comanda o Rubi Que é o show! A espaçonave do show É muita pedrada, meu linda! O som de todos os tempos Talha tá lagada, vai! E os talibãs e pesos Hoje no lendário! Como esquecer O nosso amor Como esquecer DJ Boy Se foi tão bom No fim da tarde O sol Se for Amor Penso em você Mais uma vez Vou dormir Só penso em você O nosso amor Não pode morrer Penso em você E a galera Não para de dançar Do Rubi Junto a você Junto a você Sentiu que é um amor Como digo Respeitado Ao som do novo look e som Vou amar você No look e som E assim Detona DJ Boy E tudo, e tudo, e tudo Tudo que a gente viveu São motivos pra sonhar E eu me encontro só Penso em você Olhando o mar Só sabe que o Renan Diga a cita do rock Se fosse Os carinhos seus O barulho das ondas São os seus Na hora do amor Eu me vejo assim Só pensando Em você Eu vou Vendo o sol Se for As estrelas E a luz do luar E a noite cheia E eu continuo só Pensando em ti Vem Vem pra mim Está tão frio aqui Vem 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 Está tão frio aqui Já amanheceu Não te vejo Continuo Sozinho Vem Vem pra mim Embarco Rupi 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 DJ e Wesley Quem comanda e agita o portal Junio Moreno e Gerrazinho Tiflosão A espação na vida, o som é a maior sensação Vem pro Rubi fazer a pedra e sentir muita emoção Sentir muita emoção Sentir muita emoção Sentir muita emoção Faz a pedra! Vai, 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 vai! Faz a pedra, faz a pedra do Rubi Faz a pedra, faz a pedra do Rubi Faz a pedra, faz a pedra do Rubi Faz a pedra, que o portal já vai se abrir Faz a pedra, faz a pedra do Rubi Faz a pedra, faz a pedra do Rubi Faz a pedra, faz a pedra do Rubi Faz a pedra, que o portal já vai se abrir Didi o boy É o som de todos os tempos! La vie é suvain compliqué Se for o sol se deprimer Il faut chasser les idées noires N'hésitez pas, venez nous voir Venez-vous changer les idées Dansez avec les Antillais Venez chanter vos amis You're new to the Kilometer 16 It's all the galer Pour oublier tous vos soucis Dansez avec les Antillais Pour repassier tous vos ennuis Dansez avec les Antillais Pour vous remonter le moral Dansez avec les Antillais Et pour retrouver la gaieté Dansez avec les Antillais Vous aurez du soleil plein les cœurs Dansez avec les Antillais Et vous verrez comme la vie est belle Dansez avec les Antillais Caranbe Non solo A CIDADE NO BRASIL 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 E você A CIDADE NO BRASIL 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 RUBI A CIDADE NO BRASIL 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 GRAN PELASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Onde andará? Dá-lhe, DJOBOY! Eu igual a toda meninada Olha o sol e o bichão da família Borgado Curtindo o baile do lendário, gratidão! Jogos de botões pela calçada Eu era feliz E não sabia Mais uma vez Alô pessoal Olha aqui quem tá falando é o Reginaldo Ross E você sabe por que que eu estou aqui? Porque a equipe de som mais quente do Pará É a equipe de som Rubi E já já alguém dentro se une E forma o show do lendário pra botar tudo pra cima A equipe da NSV Na alimentação E também de Santarém Ah, que bom se eu encontrasse Alguém que só falasse De amor, amor, amor É muito amor Amor Rupi Ah, que bom se eu tivesse Alguém que só me desse Amor, amor, amor Amor, amor, amor Não se esqueça Seria bom demais Pois eu teria a paz A paz que tem o amor Não se esqueça E um mundo bem melhor Teria ao meu redor Um mundo de amor É todos os tempos Sol, se o dia é de sol Eu vou te encontrar Tomar a tua mão Levar pra aquele bar Pedir muita cerveja Pra gente E o vindo da Padre Gachão E o Gê Besson da Valor Também Chuva Quando está chovendo Também vou te encontrar Tomar a tua mão Pra um canto te levar Te dar milhões de beijos Pra gente esquentar E quando Quando é outono Eu tenho mais amor Na primavera Te dou amor E Lendário Rubi Saiba meu bem Que eu te amo Nas quatro estações Parece até que eu tenho Trezentos E a família Amorim E todos transportando De amor Para te dar Na batida Vai, Didio Vai, meu garoto Didio Detona só as styles O som de todos os tempos E tudo Tudo que ele toca Vira moda Tudo que você presente Eu sou Qualquer paixão Nos separa É a loucura Do momento Em nossa cara Rubi Fora desse céu Cinzento Eu vejo Mais uma noite Se é um pranjinho Eu andava entristecida E te amava Só em filme Agora que eu não tenho medo Na solidão vai embora Na janela Na janela em que eu sorria Você chora Você chora Rubi Rubi Fora desse fingimento Havia Alguma coisa sonhada Eu não troco esse desejo Por nada Pode completar seu beijo Despedaçando a memória E procurando meu sorriso Em sua história Sua história Eu fugi do paraíso Mesmo Naquela noite pesada Eu andava entristecida E te amava O aniversário do Biquimbo! Vai meu garoto Didio Detona só as styles Parecia um sono né? Disse pra mim! Quando pensei que eu tinha você Foi um sono Novo Rubi Quando pensei que não ia perder Foi um sono É duro acordar e ver que você não está No meu mundo E toda a novinha GDP Da Pissarreira É de Marituba em peso hoje E sou capaz de Gratidão Tudo E aí Silvano! Eu largo tudo por você Tudo Basta você me dizer Que comigo vai ficar Canal Pará Musical no Youtube O amor do nosso amor Esteja você onde for Me diga que eu vou te encontrar Te encontrar Foi Vila do Prado! Foi por amor Eu sei Aparece a 17 Sei Que eu me entreguei A você Foi 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 por amor Eu sei No dia Que eu te ame Que eu te amei Vila do Prado! Botei você no meu caminho E sem destino eu fui andando Eu fui por aí Sem rumo Sem futuro Sem passado Sem presente Eu Eu me envolvi Agora estou preso a você Mas entenda que foi Foi por amor Eu sei Sei Que eu me entreguei A você Foi Foi por amor Eu sei Você sabe E você se foi de mim Num dia lindo Diabete de julho Tudo certo, hein? E eu não acreditei Que fosse pra O nosso lendário Lá em Brasil Novo Festa do Palmeiras É o som De todos os tempos Sabe que por dentro Eu choro Choro por você E você? Eu brinquei de amor E você Se entregou pra mim Me fez tudo de mim Rosi Van Borgade Barituba E aí Agora sou eu Sou eu Quem chora por você Agora sou eu Sou eu Volta vem me ver Eu te amo Eu gosto do jeito Que você me ama É só você Quem deixa o meu corpo Chama Ai como eu adoro E a dama de vermelho De homenagem ao nosso saudoso Ricardo Que do Rubi O que sinto por você É puro sentimento Me entrego pra você Não quero pagamento Ai como eu adoro Amar você Lendário Lendário É só você que sabe Me levar ao prazer O toque dos seus dedos Vai ao meu ponto G E ela diz assim Eu sou toda sua Adoro tua voz Tua pele Tua cor Adoro esse teu jeito De fazer amor Ai como eu adoro Amar você Amar você Amar você Amar você Amar você Eu vou lhe contar Uma história Uma menina Que eu tinha Que adorava jerecar Dá-lhe DJ Era uma hora Duas horas Quatro horas Sete horas Ela só não jerecar E era de dia Era de tarde Era de noite Essa menina Só queria jerecar E não me deixava mais dormir Ficava em cima de mim Só queria jerecar E vai E vai E vem E vem E vai E vai E vem E vai E vem E vai E vem E vai E vem Didi Boy Robi E aí baby Como é que é? É o Boy na Parada Baby baby A gente terminou E agora o que restou Só lembranças De um grande amor Bora marcando o bloco do alho Tudo style, cara Baby baby É isso mesmo Você foi muito especial Mas que legal Mas que legal Agora o que é isso mesmo Agora o que é isso mesmo Agora o que me resta é Incluir alguém Que tenha as qualidades Que você tem Que a família dela Não se envolva Um romance a dois Só em filme Só posso te dizer Notícias de última hora Notícias de última hora E agora prestando serviços E aí Didi Quando lhe fala de amor Sei que ela vai se amarrar É um cara simples como um eu Ela com certeza vai se ligar Pelo jeito do seu jingado Ela gosta de pagode e baianada E ela deve estar percebendo Que eu gosto de empregas Peça o papo e Deus Se dá valor E aí Meu amor Venha pra cá Deixa de bombagem Não sou DJ Sou carregador De aparelhagem Meu amor Venha pra cá Deixa de bombagem Não sou DJ Sou carregador De aparelhagem Me gira Um, dois, três Didi Boy Vem embora misturar Vem embora misturar Me tocar E tocar Didi Boy Vai tocando Didi Boy Ah senhor O som de todos os tempos Estou pensando em ti, mas você não está aqui Me dá mais uma chance, meu amor, volte pra mim Faz o que preciso for, até te peço Me diga onde você está, amor, que eu vou te encontrar Estou no som da galera onde te conheci Esperando por você, curtindo o novo príncipe Foi no novo príncipe negro o que aconteceu E sinto um romance entre você e eu Vem meu príncipe negro O som da galera E a família Moraes Parabéns de Sando Tio Tio E a família Teodoro aqui do lendário E o desenho de som e de alto Na mega coroa eletrônica Vai, 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 vai Precisando te falar que outra pessoa não há Guido boy Cheguei em casa um pouco mais tarde Foi só um drink lá no bar Esperando a chuva passar E a canibatou O batom na minha camisa Você deixou na despedida E agora Agora vem dizer que estou mentindo Que te enganei E o poder da pedra Daqui não saio Olha pra mim Vê se me entende A chuva não passa E anoitecer E o amiral do Josias E os nossos filhos Não vou embora Fale comigo Me escuta Dá-lhe aquela talagada pra gíria Vai, talagada, cara Colasso Ainda não deixou abrir porque me abandonou Em torno só de você meu mundo sempre girou E me fazia tão bem Sentir o seu coração Pensando tanta emoção Em mim Ainda não entendi o que fez você partir O amor que havia em você Pensei que fosse pra mim Um preço alto eu paguei Todas lá de nós Ainda sofro demais por amar você Se eu não Não irei suportar Pela vida passar Sem ter você Se eu amanhecer Olhar pro lado e não Olha o Josias Olha o Josias O Pelá de Marituba Ele solvador Cadê você? E vai do cagueado Cagueado Quem não tem história É apagado da memória E a nave do som Agora está de volta Filho Toca! Não abra sua boca pra falar de mim Me ensina o que vai falar Por aí Mas já não aprende a amar A mulher Mais uma Eu não vou te esquecer Se tudo me lembrar de você Amor Vai no batidão Batidão Do lendário E toca DJ Boy Vai tocando DJ Boy Vai tocando Demitição Vê DJ DJ Boy DJ 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 Tudo que ele toca Vira moda Num rupizão Esse garoto é foda O DJ Está no endo parar Vai DJ Boy Faz o pai Vai Virar Vai DJ Boy Faz o povo E o zebretinho Vai DJ Boy Bigotinho Virar E a galera de Santa Maria Jumiii A sequência poderosa está rolando E o salão totalmente agitando Faz o caqueado na batida Com o DJ Faz o gigado na batida Com o DJ Boy Faz o caqueado na batida Com o DJ Boy Faz o gigado na batida Com o DJ Boy Na batida, na batida Vai Vai DJ Vai DJ Vai DJ Vai 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 O som De todos Os Tempos Cadê a torcida do Paisano Aí E a torcida do Paisano E a torcida do Ramo Joga tudo pra cima agora Ela tá Parabéns E a torcida do Paisano Viquim O Super Pop tá tocando E a festa tá lotada Vou te procurar Com você Vou dançar Quero voar Quero voar Quero voar É o novo rupi É o novo rupi É o novo rupi É o novo rupi Que tá chegando agora pra você Nossos planos Nossos planos De tudo que vivemos Nosso amigo Jair é Jéssica Mas não foi quando Rio Jorge no lendário Valeu Liguei logo pra ele Mas deu fora a diária Falei pro meu amigo Ele não acreditou Você contou Contei da nossa vida Nossa história de amor E o gigantão De tudo que vivemos Que pena Tá estourado São amores que vêm São amores que vão São amores que vêm Que matam, maçucam o coração São amores que vêm São amores que vão São amores que vêm Que matam, maçucam o coração Machuca! Fique com ele Vai ser melhor assim Se ele te procurou É porque não quer mais saber de mim Rini Garçanhal Tranquilo E o Jefferson da Vila da Praia Ele já tá na sua Você fica com ele E a nossa amizade Continua! Did you Foi? 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 Aí cê pega o telefone e liga Me diz assim, ó Me liga e diz quem dá Me ama Não aguento mais Tanta solidão Quando se foi Levou a minha paz Porque não volta atrás Jorge Brasil Meu amor Me liga e liga e diz quem dá Me ama Não aguento mais Tanta solidão Toda comitiva do portal do Jorge Não é pro dia? O portal mais estourado A minha paz Porque não volta atrás Meu amor Como no filme Triste Sobrei Lendo a carta Que deu pra mim Como no jogo Tudo acabou Mas fui eu Que perdi Como no filme Triste Sobrei Lendo a carta Que deu pra mim Como no jogo Tudo acabou Mas fui eu Que perdi Atenção Rubi Há mais de meio século Atravessando gerações e gerações Tu sabes É o lendário pra você Tidio Te faço refém Eu te prendo No meu coração Teu beijo ardente Aquece a nossa paixão E você? Você é a estrela Que briga Numa noite linda Em pleno verão Se amar é viver Vivo porque amo Amo você O vento que sopra O amor traz Pra mim Nunca imaginei Que eu fosse te amar Tanto assim E a galera do Brasil Novo As coisas mais belas Da vida O tempo todo Eu desfrutei com você Daí então Eu não pude mais Te esquecer E o muçulmano tá na área Brangina Meu anjo Que me facilita e me faz tão bem Há muito tempo Lentário E o Rafael Barroco Será poder Te ouvir tocar todo dia O bi é o som dos amores Tá estourado Tantas paixões construídas Esquecer o primeiro Jamais 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 Nunca pensei Tantas paixões Tantas paixões Tantas paixões Tantas paixões Tantas paixões Tantas paixões E o Silvano dominando o Silvano alombores! E o Silvano alombores! E o Silvano alombores! Agora vou procurar um novo amor Que aceite meus carinhos e me queira como eu sou Só assim quem sabe vou te esquecer E seguir a minha vida bem distante de você Espero que você encontre outro alguém Que te dê muito carinho e te faça muito bem Não sinta minha falta nem vai me ligar Se bater em minha porta não me pensa pra entrar Não me pensa Porque ainda te amo Ainda te amo Cai a noite, é madrugada Estou sozinho, sem amor Sem teu carinho Não consigo nem dormir Nosso amigo Maxi da nossa O abraço travesseiro me deparo Com seu cheiro impregnado em mim Eu perco o som e chamo o seu nome Mas você não me responde Se eu ficar aqui sozinho eu vou enlouquecer Eu sonho, sinto o calor dos seus beijos Mas acordo e não te vejo Eu te quero e te desejo É só você que eu sei amar Didiufo! Ao fim dos teclados É só você que eu sei amar É só você! O som de todos os tempos Manda, banda, LP A cara da saudade E aí Danilo Fernandes! Meu coração tá machucado E o Gerrazinho Por esse amor Por ter me enganado Nosso amigo Larangina por ali Eu me entreguei pra essa mulher Agora quero que me diga O que está faltando Te entreguei a minha vida E você só me fez sofrer Jota, toca por favor Que hoje estou tomando dor Só mas quatro, tá ok! Vou esquecer o que passou A minha vida tem valor Jota, toca por favor DJ Rangel me conquistou Luizinho é o show E a minha vida tem valor Jota, você faz sentido A estar aqui com... Didiufo! Você sabe que eu preciso De você, Jota, querido Jota, você faz sentido A estar aqui comigo Você sabe que eu preciso De você, Jota, querido Amor, meu coração Pede só pra te amar Ficar com você, meu anjo Hoje acordei Querendo te encontrar Se eu não te ver, vou chorar Quando eu chego perto de você Não dá pra explicar Não sei te falar Uma vontade louca de abraçar Você e beijar E não desgrudar Quando eu chego perto de você Não dá pra explicar Não sei te falar Só sei que não dá mais pra aguentar Não quero ficar Eu quero te namorar O som de todos os tempos Rubi! Como faz pra dor passar Como faz pro tempo parar E não lembra que você se foi E não vai mais voltar O seu nome eu tatuei Dentro do meu coração Eliane, você é a minha paixão E quando trocar a canção Falando o quanto eu te amo Vou estar no Super Gabisson Relembrando Com esse amor Eu jamais irei esquecer No Super Gabisson Foi tão bom te conhecer E o Gabisson está tocando Arrebenta meu coração Foi lá no fogo mexe tanto E não tem mais jeito não Gabisson toca Me faz lembrar daquele amor Super Gabisson toca Me faz lembrar que ela se foi E me deixou DJ Elias Matidão O DJ cantor do Pará Como faz pra dor passar Como faz pro tempo parar E não lembra que você se foi E não vai mais voltar O seu nome eu tatuei Dentro do meu coração Eliane, você é a minha paixão E quando trocar a canção Falando o quanto eu te amo Vou estar no Super Gabisson Relembrando Relembrando Desse amor Eu jamais irei esquecer No Super Gabisson Foi tão bom te conhecer E o Gabisson está tocando Arrebenta meu coração Vai lá no fogo mexe tanto E não tem mais jeito não Gabisson toca Me faz lembrar que ela se foi E me deixou Era noite de lua cheia Sozinho estava a pensar Quero te encontrar No pé de sol mais uma vez Foi lá que eu te vi Meu coração quase parou Foi onde começou A nossa história de amor Simone, eu te amo Você é tudo para mim Foi em Cotijuba que eu te beijei Esse amor não vai ter fim DJ Júnior tocou A nossa canção Ao som do bad song Foi uma explosão de amor DJ Júnior tocou A nossa canção Ao som do bad song Era noite de lua cheia Sozinho estava a pensar Quero te... DJ Júnior tocou Quando estou só querendo ouvir Uma boa música já sei aonde ir Quando estou só querendo ouvir Uma boa música já sei aonde ir Vou para o Youtube curto o Paramusical 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 É meu canal preferido que embala nosso som Tem a rocha saudade e sofrência e muito mais É meu canal preferido que embala nosso som Tem a rocha saudade e sofrência e muito mais Com DJ Júnior fazendo a seleção Tocando as melhores pra tocar seu coração Vou pro canal Paramusical me divertir Já deixei o meu like e já me inscrevi Com DJ Júnior fazendo a seleção Tocando as melhores pra tocar seu coração Vou pro canal Paramusical me divertir Já deixei o meu like e já me inscrevi Caminhando pela ilha do amor Descobrindo segredos escondidos Com queiras e manguezas fascinantes O canto dos pássaros é meu encanto Nas águas calmas de Cotijuba Uma ilha de recanto e magia O sol brilha forte A brisa só pra suave Em Cotijuba Nas águas calmas de Cotijuba Uma ilha de recanto e magia O sol brilha forte A brisa só pra suave Em Cotijuba Em Cotijuba É meu refugio de alegria 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 Simone, onde está você? Simone, onde está você? Simone, procurrei por toda parte Não consigo te ver, no vazio do meu coração, sinto sua falta Simone, onde está você? Procurei por toda parte, não consigo te ver, no vazio do meu coração, sinto sua falta Simone, onde está você? Procurei pelas ruas da cidade, mas você não estava lá Fiquei perdido sem saber, onde te encontrar? Procurei pelas ruas da cidade, mas você não estava lá Fiquei perdido sem saber Já procurei nas estrelas, na imensidão do céu Mas só encontrei saudade em pedaços de papel Já procurei nas estrelas, na imensidão do céu Mas só encontrei saudade em pedaços de papel Simone, onde está você? 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 Procurei por toda parte, não consigo te ver No vazio do meu coração, sinto sua falta Simone, onde está você? Procurei por toda parte, não consigo te ver No vazio do meu coração, sinto sua falta Simone, onde está você? Procurei pelas ruas da cidade, mas você não estava lá Fiquei perdido sem saber Onde te encontrar? Procurei pelas ruas da cidade, mas você não estava lá Fiquei perdido sem saber Já procurei nas estrelas, na imensidão do céu Mas só encontrei saudade em um pedaço de papel Já procurei nas estrelas, na imensidão do céu Mas só encontrei saudade em um pedaço de papel